E é isso aí pessoal, seja todos muito bem-vindo aqui ao canal FUTFIFA. Estamos aqui pessoal, FIFA 22, aqui no Ultimate E, vamos aqui para mais um objetivo, é isso aí, mais objetivo. Já pensei gente, deixa o like, se inscreve aí e nos ajuda aqui a crescer o canal FUTFIFA. Então vamos aqui ao desafio dupla dinâmica dos FUT3. É a dupla dinâmica dos FUT3, conclua os objetivos e ganhe a dupla Tami Abraão e Joda Veretouti do FUT, recompensa não negociável. Lembrando que as cartinhas não é negociável, tá pessoal? São cinco desafios que você vai estar fazendo aí. Então vou mostrar aqui o primeiro. O primeiro desafio aí pessoal, assistência da Série A, de três assistências com pelo menos oito jogadores da Série A e três jogadores italianos nos titulares no Amissor do FUT ao vivo, desafio da Série A, tá? Então lembrando que tem que ser, para fazer esse desafio, você tem que ter no seu time aí pelo menos oito jogadores da Série A e três jogadores italianos, tá? Lembre-se desse detalhe, três jogadores italianos e oito da Série A para cumprir. Você ganha fazendo isso aí, depois das três assistências, você vai ganhar esse pacote ouro aí, tá? Então, o primeiro desafio aí está concluído. Próximo desafio, pensamento à frente, faça gol com atacantes em quatro vitórias diferentes com pelo menos oito jogadores da Série A e três jogadores italianos nos titulares no Amissor do FUT ao vivo, desafio da Série A. Então, lembrando, pessoal, tem que ter o melhor aí, o mais indicado é deixar a maioria da Série A, o time inteiro da Série A, para dar entrosamento, né? E três jogadores italianos, tá? Aí você fazendo isso aí, você vai ganhar esse pacote de classificação 75 aí ou mais. Então, isso aqui também já está concluído. O próximo aí, pessoal, máquina de gol, faça 15 gols com pelo menos oito jogadores da Série A e três jogadores italianos nos titulares do FUT ao vivo, desafio da Série A. Então, esse aqui a gente também concluiu. Vamos ganhar a cartinha do FUT Premium Veret Tote, né? Que é o jogador aí francês que joga na Série A, time, volante aí, né? Então, vamos receber ele. E mais um pacote ouro prêmio, tá? Tem mais esse pacote ouro prêmio aí de brinde aí. Então, essa é a pena aí a cartinha aí do FUT Premium Veret Tote aí francês, chegando aí. Cartinha 94, muito top mesmo para quem joga aí com a Série A, time, né? Mais um jogador aí, chegando aí dessa dubla aí da Série A, time, tá, pessoal? Então, bem bacana, né? Vale a pena você estar fazendo esse desafio aí. E ganhar essa cartinha, tá, pessoal? Seja todos bem-vindos. Já peça aí, deixa o like para fortalecer o canal. Se inscreve aí também, você que não é inscrito. Nos ajuda aqui a crescer aqui o canal FUT FIFA, tá? Aí compartilhe também nas redes sociais. Compartilhe com seus amigos. E vamos crescer aqui juntos. Qualquer dúvida aí, estou à disposição. Qualquer dúvida que você tiver como concluir o desafio, tá? Pode perguntar aí. Estaremos aí para poder ajudá-las. Esse aqui já está concluído, né? Feito aí o desafio do FUT Premium. O primeiro etapo aí, né? Depois vamos para as próximas etapas. E a gente vai mostrar para vocês como fazê-los. Vamos ver também as características dessa cartinha e como deixar ela melhor aí ainda, né? Vamos dar uma olhada aqui. Essa aqui é a biografia do jogador, né? Ele tem 1,77m de altura. Média para o ataque e média para a defesa. Perna boa dele é a direita. Finta, 4 de finta e perna 1 de chute aí, 5, né? Então, tá bem top. Detalhe de jogador. Ele joga no clube Roma FC da Serie A Team francês, né? Detalhe de atributo. Ritmo aí, 90. Aceleração, 95. Tem uma finalização de 88, pós-ataque 92, finalização 82, força de chute 95, chute de longe 94, vôlei 84, pênalti 99. É, passe 94, tá bem bacana, né? Visão aí 92, cruzamento 90, cobrança de falta 84, passo curto 99, lançamento 93 e a curva 86. Tem uma condução aí bacana, 94 de condição, né? Agilidade 90, equilíbrio 95, reação 93, controle de bola 96 também, condução 93 e frieza 96. Defesa também tá excelente, 90 aí, interceptação 91, cabeceia 82, noção em defesa 86, dividida em pé 96, carrinho 91, físico tá bacana, com 92, impulsão 86, fôlego 98, força 90, combatividade 93. Agora vamos aqui para a característica do jogador, chute de longe e armador. Essa aqui é a característica aqui do verão, chute, jogador em francês, tá? Então vamos guardar, vou mostrar para vocês aonde você vai fazer esse desafio, tá? Opa, entrei errado aqui, não é aqui não. Você vai aqui em jogar, você vai vir aqui em amistosos, e você vai vir aqui, pessoal, jogar online, né? E aí você vai nessa opção aqui, desafio da Série A. Lembrando que são seis dias aí para fazer, hoje é dia 29 do sete, né? A regra vale tudo, ou seja, você pode dar carrinho, não tem impedimento, né? Eu não sei se a bola sair, requisito aí, jogador da Série A mínimo 8, jogador da Itália A mínima 3 é o que pede aí para fazer esse desafio. Agora vamos dar uma olhada aqui, o que a gente pode fazer para melhorar essa cartinha aí. Vamos entrar lá no FUTBIN, e na carta aí do Jordan Bernadotte, aqui o site FUTBIN aconselha, você está colocando aí o Sombra nele, tá? Com Sombra aí, pessoal, você colocando Sombra, ele vai aumentar mais 7 aí do Pace, né? A velocidade do jogador, e ele vai aumentar também mais 5 ainda na defesa, então vai ficar bem bacana, né? Então vai ficar bacana tanto a defesa como a velocidade dele vai ficar melhor aí, tá, pessoal? Então é isso, muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês, e até o próximo vídeo, tamo juntos. Vamos então, pessoal, antes de terminar aqui, vamos lá, continuar o desafio, tá? Lembrando aí para, vamos voltar aqui um pouco, para continuar o desafio, que é o próximo agora, né? Finalização, finalizador da Série A, e maestro da Série A precisa do jogador lá, que a gente ganhou, tá? Então, vamos já adicionar o jogador aqui, para poder cumprir, né, o que está pedindo, depois a gente volta aí. Então esse é o time aqui que eu estou utilizando, é para cumprir esse desafio. A gente vai fazer então uma troca aqui. Lembrando que é aqui, né, pessoal, que tenha o jogador participando aqui da jogada, tá? Então vamos deixar ele aqui. Não está aqui para a MC, né, devido à formação que eu estou usando. E vamos colocar o sombra nele. Vamos ver se eu tenho sombra aqui. Tenho. Então aí dá uma melhorada aí no ritmo, né, e na defesa dele. Vai ficar melhor, tá? Então é isso. Primeira etapa aqui está concluída, né, da dupla. E esse é o time que a gente está jogando. Depois a gente continua aí, assim que finalizar, e pegar outro jogador. Muito bem, pessoal, continuando aqui o vídeo. Já fizemos então a finalização lá do desafio, né? Então o próximo desafio aqui, pessoal, é finalizador da Série A. Faça gol de chute colocado em três partidas diferentes, com pelo menos oito jogadores da Série A. E três jogadores italianos e virou tolte dos chutes nos titulares da missão do fute ao vivo. Desafio da Série A. Lembrando que tem que utilizar esse jogador aqui, que é o virou tolte, né, que a gente ganhou, tá? Então as duas missões precisa dele. Então aqui é só para fazer o chute colocado. Não precisa ganhar a partida, tá? Só para fazer o chute colocado e pronto. Eu... Eu cabe algumas partidas, eu só fazer o gol, abrir, atirar o gol aí, pessoal, e fazer os gols. Porque tem missão aqui que perde 15 gols, tá? Então assim eu fui ajudando aí o pessoal também da comunidade aí. E eu não fui se ajudando aí, beleza, pessoal? Então, a gente cumpriu isso aqui também. Vamos então pegar um pacote eletro de jogadores. O próximo aí, pessoal, o maestro da Série A, joga 4 partidas com pelo menos 8 jogadores da Série A, 3 jogadores italianos e ver o tolte dos chutes nos titulares na missão do fute ao vivo, desafio da Série A. Lembrando que o jogador, ver o tolte, tem que estar na partida, tá participando da partida aí, beleza? Nas 4 partidas. Isso é para as duas aí, tá? Duas missões aí. Então, a gente já finalizou. Vamos então pegar aqui o pacote, tá? De... Pacote eletro de jogadores raros. É isso aí, então, missão finalizada. Vamos pegar a cartinha do Abrão, inglês aí, jogador aí da Série A. Vamos lá, então, receber aqui a premiação aí dessa cartinha que parece ser bem top, tá, pessoal? Vamos então receber. Essa é a apresentação do Abrão, fute e prêmio, né? Tacante aí, cartinha bem bugada para quem joga com o time da Série A, time, tá bacana. Eu, como fiz vários times diferentes, então, mais um tacante aí. Você que fez esse desafio, pessoal, comente aí o que você achou. Foi fácil, foi difícil. Aqui, como eu falei, foi mais tranquilo porque algumas partidas eu acabava e entregava, né? Fazer o gol e abrir, deixava a pessoa fazer e assim a gente foi fazendo isso na comunidade aí. Então, vamos dar uma olhada agora, pessoal, por dentro dessa cartinha, né? Vê aí as características do Abrão. Então, biografia, o jogador é alto, né? Tem o médio em 96. Ele é alto com o ataque médio aí para a defesa. A perna boa dele é à direita. Tem 5 de finta aí, driba bastante. Perna ruim, 4 de chute aí. Detalhe aí. Jogador da Roma, né? Joga no clube da Roma, Série A, time, inglês. Detalhe do atributo. O íntimo jogador é 96. Tem uma aceleração de 97, o pique é 96. Finalização é 94. Pós-ataque é 94. Finalização é 96. Força de chute é 96. Chute de longe é 89. Rolê é 96 e pênalti é 92. Tem um passe bacana com 87. Visão é 90. Cruzamento é 88. Comprança de fato, ele é ruimzinho, né? Só 62. Passe curto, 91. Lançamento, 81. E a curva, 80. Condução, 94. Tem uma agilidade muito boa com 94. Equilíbrio, 95. Reação, 95. Controle de bola, 94. Condução, 94. E frieza, 95. Defesa, 40, né? Mas aí não é tão relevante aí para um atacante. Mas tem um cabeceio bacana com 99. Físico também está bom, 92. Impulsão, 91. Fôlego, 92. Força, 95. E combatividade, 85. Característica que não aparece nenhuma, né? Para o Abram. Então é isso. Então, pegamos a caixa aí do Abram. Mostrar para vocês aí o time que eu utilizei, né? Esse aqui foi o time da Serie A Team que a gente utilizou aí para cumprir esse desafio. Deixa eu tirar aqui o Ronaldo daqui, né? Aqui a gente vai descer e trazer agora a cartinha lá do Abram, né? Só que antes da gente colocar qualquer coisa nela, vamos verificar lá no site Futbin o que seria melhor para essa cartinha, né? Vamos dar uma olhada. Aí o pessoal do site Futbin aconselha, por enquanto, manter o básico, né? Já está bonzinho aí. Ou o motorzinho, tá? Você pode colocar também o motor básico. Que já vai estar bem tranquilo. Aí fica a seu critério. Aí lembrando que você coloca o motor. Vamos ver como é que ele vai ficar aí com o motor. Ele vai melhorar mais a agilidade dele. O passe também aumenta mais um pouco. E também o drive dele também acaba aumentando um pouco mais, tá, pessoal? É isso aí. Então, está feito o desafio. E mais uma cartinha aí da Serie A Team. Pessoal, deixa o like aí, se inscreve. Você que não é inscrito, nos ajuda aí a crescer o canal Futbiva. Bom, vou mostrar para vocês aonde vocês vão entrar aqui, pessoal, para fazer o desafio. O desafio aqui é Amistosos, né? Lembrando, são seis dias aí para fazer. Jogar online. Depois você entrou online, você vai aqui, desafio da Serie A. Aí pede aí. É vale tudo, né? Ou seja, não tem falta, não tem impedimento, né? Nesse jogo. O requisito aí, jogador da Serie A no mínimo oito e jogador da Itália no mínimo três. Tem que ter pelo menos. São seis dias aí para fazer esse desafio. E hoje é dia 29 aí do set. Pessoal, obrigado. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Estamos juntos. E aí E aí E aí Obrigado.